Olá, hoje falaremos de 5 níveis a laser dos mais bem avaliados de R$ 260 a R$ 1.000, sendo mostrados do menor para o maior valor. Os links de todos os produtos estarão na descrição deste vídeo. Deixe o like e se inscreva no canal se quiser, para ver mais vídeos como esse. WONDER NLV-010 Este nível possui o alcance de até 10 metros, projeção de uma linha horizontal e uma linha vertical na cor vermelha, possui trava-pêndulo, alto nivelamento, suporte rotativo, alimentado por duas pilhas AA, proteção IP54 contra poeira e respingo de água e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 260. WEPAR HP-9011G Este nível possui o alcance de até 30 metros, projeção de uma linha vertical e uma linha horizontal na cor verde, possui trava-pêndulo, alto nivelamento, suporte rotativo, alimentado por duas pilhas AA, proteção IP54 contra poeira e respingos de água e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 270. WEPAR HP-9011G ENGEL TCLL2 WEPAR HP-9011G Este nível possui o alcance de até 8 metros, projeção de uma linha vertical e uma horizontal na cor vermelha, possui trava-pêndulo, alto nivelamento, alimentado por duas pilhas AA, e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 450. DEWALT DW-088K Este nível possui o alcance de até 15 metros, projeção de uma linha vertical e uma linha horizontal na cor vermelha, possui alto nivelamento, suporte rotativo, é alimentado por três pilhas AAA e proteção IP54 contra poeiras e respingos d'água. O preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 790. BOSCH GCL215G Este nível possui o alcance de até 15 metros, projeção de linhas, uma vertical e uma horizontal na cor verde, possui trava-pêndulo, alto nivelamento, suporte rotativo, é alimentado por três pilhas AA, possui proteção IP54 contra poeiras e respingos d'água, e o preço na gravação deste vídeo é de aproximadamente R$ 1.000. Então este foi o vídeo, lembrando que o link de cada produto e outras informações importantes estão aqui embaixo na descrição, muito obrigado e até mais!